Gurizada, beleza? Começando mais visão aqui no canal do Gustavo Henrique, você tá doido? Hoje, gurizada, tamo indo pra Curitiba levar uns móveisinho lá, né? Vou mostrar aqui pra vocês e também vamos fazer o... Virar o pneu aqui da frente do lado motorista, né? Do lado esquerdo aqui, da Mercedes, vamos virar o pneu porque tá comendo torto e daí vai acabar acabando com o pneu e comendo tudo torto. Então a gente vai virar ele e fazer o alinhamento pra ver se dá certo agora. Positivado? Vou mostrar a carinha pra vocês e daí depois a gente vai lá fazer o alinhamento. Virar o pneu e fazer o alinhamento. E também, gurizada, pra quem não me segue no Instagram já começa a me seguir porque vocês estão perdendo bastante coisa, pessoal. Eu posto muita coisa lá e tem uma novidade aí, pessoal. Meu pai tá fazendo uma área aqui pra ele, aqui em casa, que eu já mostrei a casa pra vocês, né? Então, ele tá fazendo uma área aqui pra ele e depois eu vou mostrar pra vocês. Porque agora a gente tá, a gente tá saindo, indo em busca do Curitiba, positivado. Vou tentar mostrar ali pra vocês a carguinha. Vou mostrar a área e ver como que tá ficando aí, só. Depois eu mostro mais e vencer pra vocês. Ó a carguinha de hoje. Tem a escadinha aqui. Isso aqui é pra quem não sabe? Isso aqui, eu vi quando você tá montando uma... Coloca uma prateleira aqui, né? E daí você coloca alguma cadeira, alguma coisa em cima da pia. E daí você ergue isso aqui e prende pra ele sustentar e segurar pra você conseguir parafusar. Não precisar de ninguém que tá segurando, porque fica bem ruim, né? Mas então isso aqui é da hora demais. Ó, aqui eu não... Acho que é um balcãozinho. Não sei direito, eu não vi, mas é bem pouca coisa. Aqui as ferramentas, né? Aqui, outras peças também, várias peças aqui. Ó, tudo bem certinho, amarradinho, tudo... Codificado aí, né? Chama. Aqui, ó. Tudo bem certinho. Ó a sua carguinha. Pequena carga, né? Bem pouca coisa. Essa carguinha aqui que a gente fez, é lá pro... É do Naldo, Prado Móveis. Eu sei que eles estão vendo esse vídeo, que eles estão inscritos aqui do canal. O pai faz frete pra eles muito tempo, muito tempo pra eles. É... Meu pai tinha... Quando ele tinha combo, ele começou, acho que, a fazer frete pra eles. Daí foi pra Kia, pra HR, nossa, né? E continuou fazendo frete e eles sempre gostam do frete do pai. Então, nunca a gente parou. Então, um abraço pra você aí, Naldo e de Leuza, que eu sei que vocês estão assistindo. Olha o estado que está a Mercedesinha. Olha só. Ó a situação. Tá muito sujo. Também agora que tá voltando o tempo bom, né? Tá ficando o calor de volta. Olha só, tem uns ideias azulzadas lá. Deixa eu... Aí tá... Sim, mas vamos mandar lavar agora. Certinho é que caiu, acho que é óleo. Então... Meu Deus, o céu tá muito feio. Eu tô venho aqui pra casa, hein? Acabamos de chegar aqui pra... Tava descarregando ali, ó. Que é dentro de um condomínio. Aqui em Curitiba, né? Acho que já é aqui, pertinho ali. Olha só. Nossa senhora, vocês quebram uma loja aqui aqui. Tá doendo o coração. Puta, tá doido. Essa casa olhada bonita. Casa bonita, hein? Olha só que legal. Olha só que é o loja topo da casa. Ele tá doido. Que sim, bonitão, hein? O número de chegar é aqui, ó. Essa casa olhada aqui, ó. Olha só. Que da hora, cara. Tá doido. Aqui já estamos descarregando tudo, né, pai? Isso aí, garganta. Faz tempo que ele não mostra o pai, Gurizada. Um pouco de vergonha. Aham, vergonha. Olha o que ele fez, pessoal. Andando no meio do mato, olha o que você come. Só pronto, parece criança. Olha, velho. Ah, não aprende? Então, Gurizada, já terminamos de descarregar agora aqui. O chique show agora é bora fazer ali. E pular pra fazer o alinhamento do pneu, né? Fazer virar o pneu. Olha o que chique show aqui, ó. Campinho de futebol, saulzinho. Bem top. Aqui já é a entrada, bem pertinho da entrada. A casa ali, né? Agora vamos lá. Constitulado? Olha o seu ciclo aqui. Gurizada, já terminamos de arrancar o pneuzinho aqui do lado. Olha, Gurizada. O pneuzão, lembra? Olha, Gurizada, ó. Arrancando, Gurizada. Arrancando já aí, ó. Tô filhando. Já me pararam agora, é só pular. Esse outro lado também agora. Aí já tá colocando o outro de volta. Vamos tirar o outro pneu pra mexer também, ó. Gurizada pro próximo vídeo aí, ó. Chama. Agora o que a gente vai inventar, hein? Vocês já sabem, né? Capa pro estéril. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Pô, ativado? Resolvemos aí mudar agora. Vamos pegar, tirar o pneu... Já tirei o pneu daqui, já tiramos o pneu de lá agora. Tiramos dois pneus da frente. Vamos virar, porque senão vai comer mais um lado. Vai ficar errado. Então vamos fazer tudo certinho agora, já, né? Fazer o alinhamento, qualificado. E olha só, Gurizada. O que aconteceu, infelizmente, com o nosso adesivo? Gurizada, aí o que aconteceu? Alguém bateu aqui, não sei. E aí sai, destruiu o adesivo. Ah, não tem problema, né? Mas é o quê? E já também vamos já trocar, colocar outra frase, mas dá dó pra aqui, né? Ali já tirou. A gente vai ter que trocar essa... Essa... Esse aqui, o pai vai comprar esse aqui no ovinho, pros dois lados, né? Esse aqui, esse aqui. Não esqueci o nome dessa peça agora, né? Daí vai trocar desse lado e do outro. E eu vou colocando pra mais um pouquinho a gente já, que volta. E aí, já, quer dizer. Olha, já instalou. E olha só. Fica em cima agora, é só passar aquele preteador pra... Calhar essa roda. E a outra também já tá instalada. Cê tá doido. Agora eu vou fazer o alinhamento, o balanceamento aqui na Mercedes. E eu vou começar a fazer aqui, ó. A gente tá mexendo a caquinha ali pra fazer. Você vai? Quer dizer, vai ficar dessa altura aqui do chão, olha. Olha só. Mano, muito alto. Você tá doido, né? Olha o pneuzão aqui daí. Feito já, tá certinho. Agora o bacaqueado tá lá. E nós vamos fazer o balanceamento. Apesar, o pai comprou as novas pastilhas, né? Aqui, ó. Depois eu mostro direitinho pra vocês, postivado. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Temos aqui só por dentro pra dar aquelas freadas que precisam, porque estão fazendo o balanceamento ali embaixo. Cê tá doido. Então, gurizada, acabamos de chegar em casa aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês aí as pastilhas de freio que o pai comprou. Propositivo errado. Aí, ó, gurizada. Ó, pastilhas de freio. Olha aqui, ó. Ó. Novinhas, né? O pai comprou quatro pra trocar as dos dois lados já. Pra ficar qualificado, ó. Aí, ó. Chique show. Só que só vamos trocar semana que vem. Já chegamos em casa. Agora, mostrei pra vocês aí as pastilhas que o pai comprou. A gente vai trocar ela pra semana que vem, né? Olha só. Aí, ó. Cara, eu vou mostrar a área que a gente tá fazendo pra vocês aí, ó. Lá no meu Instagram, mostrei bem antes pra vocês. Então, me segue lá. Positivado, patrão Zé. Aí, ó. Vamos virar a câmera. Positivo? Aqui, gurizada, né? Subiu aqui tudo certinho. Subiu ali. Daí, aqui, ó, gurizada, ó. Ele subiu essa parede. Fez tudo em madeira aqui, assim, né? Vai ficar um estilo rústico que o meu pai quer. Aqui, ó, uns palanques aqui. Palanque aqui, palanque lá. Aqui. Aqui vai guardar o carro. E aqui vai ficar churrasqueira. Fogão a lenha. E um monte de coisa, né? Aqui vai ficar uma pista de touch-touch. Dançada. Requebrar, ó, esqueleto. Aí, ó. Fica no top, hein? Você tá doido? Aí, ó. Chama. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês isso daqui. Ah, tchau. Ó. Ainda vai fechar aqui na frente. Vai ficar muito top. Daí eu mostro pra vocês, se vocês quiserem, né? Ó. Deixa eu mostrar aqui. Gurizada. Aí, ó. Ganhei essa câmera lá dos gurizada lá. Me deram a câmera aí certinho. Agora. Vou tá colocando aí na Mercedesinha. No stack da Mercedesinha. Eu vou fazer outro vídeo pra vocês. Positivado. Gurizada. É isso aí o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like qualificado. Se inscreve aí no canal. E ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E me siga no Instagram, que eu sempre tô postando bastante coisas antes de sair aqui no YouTube. Primeiro link da descrição do vídeo. Positivado. Tô falando bastante positivado hoje, hein? Você tá doido? Valeu e tudo de bom. E Deus que os enche.